Todos dizem que é mentira que te quero Pois jamais me haviam visto enamorado Eu te juro que eu mesmo não compreendo A razão do meu viver desesperado Quando estou junto de ti estou contente Se estou só eu sinto alma torturada Tenho ciúmes até do pensamento Que possa recordar-te outra pessoa amada Jura-me, nem que passe muito tempo Lembra mais sempre o momento em que eu te conheci Olha-me, não há nada mais profundo Nem mais doce neste mundo Que os momentos que vivi Beija-me com um beijo prolongado Como nunca fui beijado Desde o dia em que nasci Ama-me com fervor e loucura E assim verás a amargura Que estou sofrendo por ti Todos dizem ser mentira que te quero Pois jamais me haviam visto enamorado Eu te juro que eu mesmo não compreendo A razão do meu viver desesperado Quando estou junto de ti estou contente Se estou só eu sinto a alma torturada Tenho ciúmes até do pensamento Que possa recordar-te outra pessoa amada Jura-me, nem que passe muito tempo Lembra mais sempre o momento em que eu te conheci Olha-me, não há nada mais profundo Nem mais doce neste mundo Que os momentos que vivi Beija-me com um beijo prolongado Como nunca fui beijado Desde o dia em que nasci Ama-me com fervor e com loucura E assim verás a amargura Que estou sofrendo por ti